It could be us So back to what I was saying It could be us 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 Olá gente, meu nome é Rodrigues Estamos aqui para mais um vídeo Hoje gente Hoje gente Nós vamos jogar O Senhor e Maravilhoso Queijo Queijo Universe Oh gente Ah, vamos a mais dormir Ok gente Próximo vídeo Jogamos Queijo Universe Ok gente Vamos lá respawnar Bubux Quanto é que Tu quiseres Deixa eu ver Dê aqui o meu que eu gosto Hum Hum Tamaracan Olhem para mim Eu mudei Tamaracan Cinco Tá Eu Tô 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 Do Olha lá gente, que eu recebi hoje o meu robux, olha o fogo, eu também comprei um novo jogo, não fiz, eu comprei, e foi o Bloxburg, vou tirar essa aqui, cala a boca, vamos para o banco Este aqui foi o que eu comprei hoje, gente, tem uma menina, tem uma Valkyria, espera aí Como assim? Não gostei muito dessa cara, olha aqui, Valkyrie Violeta, 50 mil robux, está rica meu Sai menina, suma daqui, até que um pouco de medo dos gatos ficam aqui a aproximar-se quando eu estou sozinho Olha aí, o que você tem? Agora gente já não da Aqui que eu tenho só 10 Ah, ainda consigo usar algumas Só dá para usar até 7 segundos Tenho que tirar esta Esta, esta, esta Sai E esta aqui também Carabine Olha lá gente, uma valkyrie Deu Inocentes Ok gente, vocês já viram o meu avatar Então vamos jogar Kars Universe Desculpem gente, é que eu quero muito mais para o que eu comprei Sim É divertido Ele está feito Se você correr, você vai te dar uma vez em casa Eu vou te dar uma vez com a arma Almoçado É um cavalo É um cavalo É um cavalo É um cavalo Já estão a ver gente em baixo do RPO para 2021 Termo E comprei também o Recaller Olha só gente Com o Termo nível 1 eu já derrotei o Waze e o Junior Com o nível 10 pelo amor de Deus é muito forte Vamos lá fazer aqui umas batalhitas Muito bem Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha a amarela. A tua gente não quer ir a lutar. Oi, oi, tava de um jeito chaguar. Não tô na boa, gente, não tô na boa. Tô na boa, vou achar isso a cidade que acabou de farmar. Lá vai a rota a tentar derrotar o milenium. Já o milenium. Só o pulso. Vem a rota. Gente, olha isso que ele fez. Olhando que decidiu. Sai-me. Meu Deus do céu. Só me faltar, vou atacar. Vem. Toma, 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 toma. Seja, andamos aqui. Daqui a pouco tem que entrar uma furia. Que é na Inferno Meltdown. Na barra. Na barra laranja, não é na barra azul. Que é que tem energia. Nível 14. Quase nível 15. É assim. Eu já morri umas 5, 4 vezes. E já matei umas 5 ou 10 pessoas. Não, matei 6 pessoas hoje. Olha a força do termo, gente. Imagina, é o nível 40. Tá. Ai, meu Deus do céu. Vou deixar o pulso. Quando aquela barra sair do rio. Calma. Vamos lá. Vou botar aquela barra. Mano, é que... Ah, realmente. Depois tu és vilano. Não, não tem. Não, não tem. Ah, tu desististe. O que é isso? Está muito! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero lutar! Estou com fome de lutar! Eu deveria ter aqui um gojo na luta, mano! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Ok, tira-se... Pediram! Para que assim que não pare não era pra mim... É louco antes de nunca tentar apagar o fogo... Você... Faça... Fala... Fala... Eu gosto... É do que eles são os meus amigos, é muito bem feito... É um caixão antigo Ele é o bom prazer! Há uma garra de trás Ai, ai, ai! Ela faz de luto, mas só faz de luto. Estou esquecendo de comer. Não, não vou mais me acalhar também. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é que é o meu barco? Ter Plasma Aqui vou nascer na ilha Não nasci Tava aqui uma luta, um torneio, qualquer coisa aí Por que ninguém me chamou? Olha ali o rabinho, olha o rabinho, olha o rabinho Olha! Sai acabar Sai, sai, sai Não saia Não saia Não saia Não saia Gente, pode contar alguma coisa? Quando tiverem algum dos vossos Caio Juro Nivel 100 Ou 2014, 2019 ou 2021 Ponham dano E vida Ok gente? É melhor Eu tenho dano de vida Não saia 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 Quando eu lanço a batom com o Hollow Earth O que acontece? Para de X X X X X Não saia 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 E aí eu to muito lego 4000 robux 4000 robux do nada isso que eu acho como eu to ficando feio olha ela fica mais preta ela fica mais brilhante é o ultimo aqui o robinho está aqui no jogo é o ultimo 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 todo é o ultimo é o ultimo